Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Estou trazendo pra vocês hoje uma receitinha caseira para hidratação dos cabelos É uma hidratação antioxidante, uma hidratação que vai deixar o cabelo super molinho, super hidratado Eu tenho certeza que vocês vão gostar Então não se esqueçam de clicar no joinha pra mim e vem comigo pro passo a passo Música Meus amores, o primeiro ingrediente que vocês vão precisar são duas colheres de sopa de chá de hibisco O hibisco é muito fácil de encontrar, vocês encontram em loja de produtos naturais, em feiras, tá bom? É super barato O hibisco é rico em proteínas, vitaminas e antioxidantes incríveis Que conferem aos cabelos restauração e brilho intenso E a quantidade que eu fiz pra mim foi meia caneca de água quente e um punhadinho do hibisco Deixei lá até esfriar E agora vamos para o segundo ingrediente que é uma máscara capilar, tá? Pode ser qualquer uma que você quiser, que você tiver na sua casa Eu vou usar essa que vocês estão vendo, que é uma máscara hidratante da Inoa E a quantidade são duas colheres de sopa O próximo ingrediente é a glicerina A glicerina é um componente humectante, hidratante, tá? É encontrado em qualquer farmácia, também é super baratinho A quantidade que eu vou usar é uma colher de sobremesa E por último, vocês vão precisar de uma colher de sobremesa de óleo de coco Se não tiver óleo de coco, pode ser outro óleo vegetal, outro óleo de tratamento capilar, tá bom? Eu vou usar esse daqui, que é o óleo de coco puríssimo da Sala Online Tô gostando bastante E ele é um óleo pra humectação, tá? Apesar dele não ser um óleo 100% vegetal Mas ele é um óleo pra humectação, que a concentração de óleo de coco nele é grande Agora é só misturar muito bem, até que tudo fique bem homogêneo Você vai ter que ter um pouquinho de paciência pra misturar bem Até que fique esse creme aí nessa cor rosa, que eu achei a coisa mais linda E não se preocupe, quem é loira pode usar, porque não mancha, tá gente? Essa corzinha que fica aí, rosa, não vai manchar o seu cabelo loiro E agora vamos para a aplicação Primeiro lave seus cabelos com o shampoo da sua escolha Lave por duas vezes pra deixar o cabelo bem limpinho Retire o excesso da umidade com a toalha E aplique a máscara em toda a extensão dos fios Enluvando cada mecha, enluvando bem Essa máscara deixa o cabelo super molinho, super derretido Aguarde de 5 a 10 minutinhos Depois enxague e condicione O resultado é esse que vocês estão vendo Tanto o resultado no cabelo natural Como o resultado no cabelo depois que eu passei a chapinha E pra passar a chapinha, é claro que eu passei um termo protetor antes Eu adorei o resultado, meu cabelo ficou super hidratado, macio e bem molinho Vocês podem estar repetindo essa receita uma vez na semana É um tratamento para a fase de hidratação Apesar que teve óleo de coco Mas a concentração maior nessa receita é de hidratação É de coisas hidratantes É um tratamento que serve para todos os tipos de cabelo Sem exceção, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado Teste e depois me contem aí nos comentários Não se esqueçam de clicar no joinha pra mim De se inscrever no canal ativando as notificações E também de me seguir nas redes sociais Todos os links estão na descrição do vídeo aqui abaixo Um mega beijo e até o próximo vídeo Tchau!